Fala treinadores de Baguimons! Querem jogar Bagdex no celular? Finalmente temos uma novidade bem interessante! Agora vamos poder jogar Bagdex no celular ainda esse mês! Então já manda esse vídeo para os seus amigos que vale muito a pena! Como eu já havia dito antes, tinha pesquisado bastante sobre como jogar Bagdex no celular. O jogo base está sendo desenvolvido para PC e Nintendo Switch, e não havia previsão para celular até então. Eu havia testado algumas alternativas para o jogo Power World no celular. Primeiro vamos falar nas opções de jogar Bagdex no celular, caso você tenha a chave do jogo para PC. Uma é utilizando o processamento do computador, enquanto consegue jogar espelhado no celular. Para isso os dois aparelhos devem estar conectados na rede. Outra maneira é sem sequer ter um PC, apenas um celular. E aí você roda ele nativo no celular, utilizando a chave para PC. A primeira forma, você irá precisar ter um computador que tenha placa NVIDIA e utilizar o Moonlight. Você pode usar outros como por exemplo o Parsec, mas eu vou mostrar com Moonlight mesmo. O link de download eu vou deixar na descrição. Se o teu computador tem Windows, vai nessa primeira opção Windows Installer. No teu celular, procure na Store o aplicativo Moonlight Game Streaming e instale. É preciso estar logado na conta GeForce Experience e ele estar atualizado e compatível com o Game Stream. Caso o teu processador gráfico seja um quadro GPU, faça a atualização no link que eu vou deixar na descrição também. Para evitar bug no processamento gráfico, é preciso fazer a seguinte configuração. Clique com o botão direito na área de trabalho e configurações de exibição. Então clique em elementos gráficos. E aí clique em alterar configurações de elementos gráficos e desative a opção agendamento de GPU acelerado por hardware. E então reinicie o computador. No GeForce Experience ou no RTX Experience, você vai em configurações, a rodinha ali e clica em Shield e ativa Game Stream. Clique para abrir Moonlight. Selecione teu próprio computador assim que ele aparecer. Coloque o número do pin que aparece na tela ali na caixinha do canto. Deixe teu celular conectado na mesma rede que o computador e abra o Moonlight. Ele deve aparecer no teu computador e você irá aparear assim como fez com o PC. Lá no GeForce Experience, na mesma aba Shield, adicione o jogo Bugdex. Para isso clique em adicionar e localize a pasta de jogos onde está instalado. Selecione o executável da Bugdex na pasta. Agora ele deve estar disponível também no Moonlight. Abra primeiro no computador e depois no celular clicando em Bugdex. Ele pode dar algum erro na primeira vez. Mas se der tudo certo, você consegue acessar o jogo no celular. Para conseguir jogar, provavelmente não terá a opção de joystick própria. Então você consegue controlar apenas o mouse por touchscreen. Algumas alternativas são conectar o adaptador de mouse e teclado no celular. O meu funcionou certinho quando eu testei para Power Word. E eu comprei esse cabo bem baratinho. Você pode colocar também controle de Xbox ou DualShock. Também pode utilizar um aplicativo que cria joystick para o celular. Aí você coloca para ele executar o comando das teclas que são mais utilizadas no jogo. E aí você configura como achar melhor. É só baixar um gamepad virtual. Mas isso é para você jogar na mesma rede que o computador. Vamos mudar um pouco para você não precisar estar na mesma rede que o PC. Então você tem que fazer o seguinte. Depois que você já pariu na tua rede em casa, você vai instalar o Moonlight Internet Hosting Tool. Que eu vou deixar também o link na descrição. Aí vai no menu iniciar e executa ele. Ele vai manter as portas disponíveis para executar via internet. Não desinstale ele enquanto ainda quiser jogar à distância. Essas opções é para quem tem o PC com o jogo bugdex instalado. Mas eu quero mostrar uma opção que não precisa ter PC. Essa é uma opção mais arriscada, mas depois digo como jogar sem risco. Nessa opção é para jogar o jogo bugdex inteiramente no celular. Sem máquina virtual nem nada. Mas rodando nativo mesmo. Para isso você precisa rodar o próprio Windows 11 no celular. E também instalar o jogo no celular. Você precisa da versão ARM do Windows. Mas para isso funcionar é preciso resolver o problema do boot do celular. Na interface UEFI. Infelizmente a Microsoft não fez isso de maneira oficial. Então alguns experimentos foram realizados por um projeto chamado Project Renegade. Eu vou deixar esse link na descrição. Na página do projeto temos quais versões de celular com Snapdragon estão disponíveis no projeto. E uma lista de aparelhos e as compatibilidades testadas. Eu deixei na descrição também o link do GitHub. E você pode achar uma versão de UEFI compatível com o seu aparelho. O processo de instalação é bem complicado. E resulta em vários crashes durante o processo. Tendo que resetar várias vezes. E com a possibilidade de simplesmente acabar com o teu aparelho. Até finalmente conseguir entrar nas configurações do Windows. Então você precisa colocar um cabo adaptador de mouse e teclado para conseguir mexer direto. Você pode também utilizar algumas versões alternativas de acessibilidade. Como abrir o teclado em tela. No caso de um tablet por exemplo. Fica muito lerdo. Dá para rodar diversos jogos muito lagados. Mas pelo menos funciona. O jogo bugdex vai ficar extremamente travado. Porque o jogo não foi otimizado para isso. Mas a finalidade desse vídeo até aqui foi meramente educativa. Provando pelo menos que existe a possibilidade. Uma outra opção que havia indicado era instalando o Winlator no celular. Eu vou deixar o link na descrição. Mas já adianto que é improvável que funcione. Pelo que eu tenho visto são poucos jogos mais simples que rodam mais ou menos. De qualquer maneira se quiser tentar baixe também o OBB. E coloque dentro do diretório com.winlator. Copie o caminho na descrição. E você pode instalar o OBB pela configuração do Winlator. Ele já tem algumas opções de Gamepad que você pode configurar para as teclas do jogo. Eu já fiz dois vídeos mostrando como jogar Lug World e Paw World no celular. Até agora eram essas as opções que eu tinha conseguido chegar. Mas agora temos uma opção para jogar jogo de bugdex no celular sem ter a chave do jogo base para PC. Nos dias 26 a 30 de junho. A bugdex estará em um stand no evento da Gamescom Latam. Nesse evento estarão juntos com a nuvem. Que é quem está cuidando do aplicativo para celular da bugdex. Neste evento deve ser apresentada a nova atualização do aplicativo para celular. E junto com essa atualização teremos joguinhos no celular. Não vai ser o mesmo que o jogo principal é claro. Mas será uma boa opção para poder jogar bugdex no celular. E aí, já está ansioso para a atualização do aplicativo e para as novidades? Já manda esse vídeo para seus amigos e deixe nos comentários o que está esperando de novidades. Até o próximo vídeo. Valeu!